Ó! Vem lembrar! Mais uma que é nossa! Vamo lá, velho! Vamos assim, vamos assim, ó! Vem lembrar! 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 Vem lem Você não podia amar em todas as vezes Que se eu me desçaio, eu vou estar aqui Você quer me ouvir, eu não vou Agora aprende, descarga o nosso filho Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, 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 Legenda Adriana Zanotto